A lei da vida é um ciclo, por exemplo, O sol se põe para que a noite chegue e depois nasça outro dia. Quando uma coisa acaba, a outra começa. Um novo começo pode ser o fim de algo. E se o fim é o começo, será que o fim existe? O documentário a seguir traz uma reflexão sobre a vida, a morte e o recomeço. A direção é de Sandro Andrade. Veja agora o fim e o começo. Sandro Andrade 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 O que é isso? O fim e o começo são características da vida de todo instante. A cada instante de vida, deixamos de ser e passamos a ser o que não éramos. Algo em nós morre e algo em nós surge. É porque está doente que tem que aparecer assinado esse banho, né? Produção. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, tudo bem? Tudo. Dina. Prazer. Eu falei que ela ia ser apresentada. Mentira. Esse é o Adriano. Mentira, vocês já estão muito. E esse é o Adriano. Gente, maldade. Tinha que avisar antes, né? Normal. Vai, vai. Bom, e aí, vocês querem água? Pega um copo ali. 5 de dezembro, minha vida mudou. Tava com viagens programadas, com tudo. Aí, que eu viagem todo ano, né? Aí, vamos fazer... Fui no hospital do câncer, fazia outro prognóstico. E não teve jeito. Câncer de mama. E como foi a passagem de final de ano pra vocês? Triste. Eu agora estou conseguindo passar. Eu fui pra uma fazenda do namorado da minha filha, num lugar que eu não conhecia ninguém. Ainda bem que é um lugar assim. Mas eu estava normal. Não tinha... Estava normal. Mas, assim, tipo... Você... Ainda hoje, pra falar, já é difícil. Mas é normal, porque você vê que você não esperava tudo isso. Entendeu? E agora nem sei porque eu estou chorando, mas tudo bem. Tudo bem. É que eu lembrei de lá. Eu não... Aquela alegria, todo mundo falando. Ainda bem que eu não conhecia ninguém. Só a minha filha e o namorado dela. Então, quer dizer... Ninguém sabia. Então, mas foi pra mim, acho que foi até vantagem. Se você fica perto de parente, teus amigos, ninguém sabia. Não falei pra ninguém a princípio. E, assim... Porque é como se... Meu Deus, por que aconteceu isso? Olha, não tem na família. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? E se Deus é... Então, o mal existente na prática e a bondade de Deus não se acertam. Ao mesmo tempo, se Deus é todo poderoso, por que ele permite o mal? Então, o mal questiona a bondade e o poder de Deus de duas formas. E, no final, Jó questiona a Deus. Fala assim, mas, Deus, por que você fez isso tudo? E Deus não responde. Ele fala assim, você criou o hipopótamo? Não. Você criou o canguru? Não. Então, se você não fez nada disso, você não tem que ficar me questionando. Eu sei o que eu faço. É muito interessante que, no finalzinho do livro de Jó, que é o final da Bíblia Hebraica, acontece esse tipo de coisa. Acaba num enigma. Quer dizer, não tem resposta racional para o mal existente no mundo. O mal não se explica. O mal se enfrenta. O mal se resolve. Quando eu era novo e eu podia fazer tudo, e aí é meio estranho, porque a distrofia tem uns momentos dela em que ela está estagnada e, de repente, ela tem um momento em que ela dá uma avançada. E aí você fala, nossa, pô, há três vezes eu conseguia fazer isso, agora eu não consigo. Que estranho, né? Tipo, normalmente, a percepção maior que eu tenho na minha memória é de levantar, por exemplo. De sentar no sofá e levantar. Levantava. Aí a gente começou a ficar muito difícil. Aí eu tentei, caramba, tentei três, quatro, cinco, seis, sete vezes para conseguir levantar, sabe? De algum lugar que eu já levantava antes do normal. Então, esse processo de aprendizagem, na verdade, nunca foi alguma coisa que me afetou muito psicologicamente, assim, sabe? Nunca me entristeceu de verdade, assim, porque é uma coisa que eu sempre sabia, sempre soube que ia acontecer, apesar de ter alguma esperança. Mas... Eu acho que eu sempre tive esse pensamento de designer, talvez seja por isso que foi mais fácil para mim, porque eu sempre que não conseguia levantar de uma maneira, eu arranjava outra maneira para levantar. A gente não tem um músculo só para fazer alguma função, sabe? Você gira um pouco, é outro músculo que você está usando. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri A fênix então é um pássaro mitológico, às vezes representado como pássaro de fogo, que de tempos em tempos tem um ciclo, ela se consome no próprio fogo e renasce das cinzas. Então a fênix é um outro símbolo desse fim e começo, morte e renascimento. O meu caso é uma cirurgia que eles desligam o coração, desliga a circulação, para poder mexer no coração, porque o coração não pode estar batendo. E no meu caso, como era um tumor, não podia soltar nenhum pedaço do tumor no meu corpo, porque é isso que corre o risco de ter... Essas são as sequelas, as consequências do tumor no coração. Daí, depois da cirurgia, quando eu tive alta, vim para casa, eu comecei a... A gente começa a repensar muita coisa, quando pega você e para e fala sua vida ficou por um fio, eu não sei nem se eu passei do fio, né? Acho que até fui além, quando eu tive a parada cardíaca, mas voltei. Aqui? Ele falou 12? Ele falou 12, eu acho. Ele falou 12? Que vergonha. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Dá licença. Oi! Pronto. Licença, boa tarde. Tchau. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Esse é o Eugenio. Lincos, dispensar. Eu perdi a visão do olho esquerdo quando eu tinha 6 anos de idade. Foi descoberto num exame para entrar na escola. E não sabiam distinguir o porquê eu tinha perdido a visão. Apenas o meu nervo ótico tinha apagado a ligação do olho para o cérebro. Tinha atrofiado os neurônios. Tinha atrofiado os neurônios. E depois de 10 anos com 16 anos, eu perdia do olho direito, pelo mesmo motivo, atrofiação do nervo ótico. Eu fui reaprendendo as coisas aos poucos. Tanto que hoje em dia, depois de 6 anos da minha perda de visão, eu estou reaprendendo a me locomover pela cidade de São Paulo. Aprendendo como andar com a bengala. É um novo ciclo na minha vida. A gente chega na ideia do uruboros, como é chamado na alquimia, que é a cobra que morde o próprio rabo. Então, a ideia é de que sempre há um ciclo ou um círculo. E como dizia Helena Blavatsky, sempre você vai ter rodas dentro de rodas, dentro de rodas eternamente. Você! Você! Todos vocês! A praga da noite! Aqueles menosprezos mais velhos. Aqueles que não ajudam os que necessitam de você. Que realmente seus cabelos se convertem ácidos. Desça pelos seus olhos, cegando-o completamente. E descendo até suas partes íntimas. E que você sinta as dores do inferno por toda a eternidade. Eu fiz o Zé do Cachão porque quem era pra fazer era o Milton Ribeiro. Mas ele recusou na última hora. Pulou pra fora, eu tava com a equipe. Eu falei, o que que eu faço? Aí o maquiador falou, pô, você tá com a barba, tá tal? Ninguém sabe que o Zé do Cachão tinha as duas unhas. Aí eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. A morte eu acho que seria uma espécie de férias, né? A gente teria realmente uma férias, umas férias nessa galáxia. Deveríamos ir para uma outra mais elevada. E lá realmente vai ficar as pessoas que têm realmente um instinto conservador, um instinto forte. Não um elemento assim, abobalhado, realmente elevado pela riqueza, uma série de coisas. Mas um elemento que tenha bons pensamentos, que procura fazer algo de bom, de positivo para a humanidade. Eu acho que ele vai ter uma boa acolhida nesse outro mundo que a gente desconhece. Que seria aquilo que eu chamo da terceira força. Um mundo muito além, além da nossa galáxia. Então, o Edgar Morin vai mostrar que, para lidar com a morte, com esse fenômeno, com essa brecha antropológica que ele vai chamar, o homem precisou, de alguma maneira, superar essa morte. Da mesma forma que a superação significa uma forma de negação. Então, ele precisa superar alguma coisa que ele acredita, que ele sabe que vai ter, mas que ele não quer acreditar que existe. Então, o que ele faz? Ele cria uma realidade outra, uma realidade simbólica, para conseguir dar conta dela, para conseguir dar conta deste fato, que é a morte. A princípio, eu vim aqui por causa da minha esposa. Ela passou por um quadro de depressão, e fomos a alguns lugares já. E aqui, ela veio, gostou também. Eu também uso curativo, porque eu tenho diabetes. A gente passa dos 20, começa a ter um problema. Eu coloquei o curativo, né? Esse curativo, ele explicou para vocês como é que funciona, né? O curativo, ele permanece com ele por 48 horas. Durante as 48 horas, ele não pode morrer. Após isso, você tira ele, queima, enrola no papel branco, e joga no água corrente. O senhor Lota, ele fala sobre o fim do mundo. O senhor acredita? Olha, alguma coisa que deixa a gente meio cismado. O fim do mundo, eu acho que é muito forte acreditar no fim do mundo. Para mim, né? E não para o pessoal minha. Mas muita coisa que ele fala aí, a gente é feliz. Ainda tem pouquinho tempo. Poquinho tempo. Esso pouquinho tempo. Nossa vida dá pra mudar. Dá pra mudar. Se, quando o humano muda, pensamento bonito, deixa também virar bonito. Escapa, fim do mundo. E muitas dessas religiões, muitos desses mitos, existe a ideia de que o mundo vai ser destruído, por isso a ideia do fim. Mas sempre esse final, ele é acompanhado de uma reconstrução. Então, a ideia dos mitos escatológicos dialogam com o fim e com o começo. Eles têm sempre essa dinâmica. A ideia do dilúvio, que aparece em muitas religiões, em muitas práticas religiosas, não só no cristianismo que a gente conhece, lá, em Estadunia de Noé, etc., mas ele aparece em muitas religiões da África, que são estudadas pelo Eliade, ele significa isso. Então, há uma destruição, o dilúvio vem, ele destrói tudo, e depois haverá uma reconstrução. Então, o mundo vai ressurgir. Respondendo a essa ideia, o fim é o começo. Como a Terra é um planeta bastante antigo, durante a sua história, muitas coisas foram mudando. Tem fases mais quentes, fases mais frias, algumas catástrofes podem acontecer, como corpos celestes vindos do espaço, ou mudanças climáticas naturais do próprio planeta. e nesse ciclo de mudanças, a vida responde a essas mudanças, com grandes extinções, ou com o surgimento de novos organismos em certas fases. No fim do mundo, do planeta, é uma coisa que tende a ser bem mais distante, de milhões e de bilhões de anos, porque as pessoas veem o mundo em função delas. É o mundo em torno do ser humano. Então, se o ser humano for extinto, isso é o fim do mundo. Ele não é. O mundo continua. O mundo vai durar muito tempo. Fim de mundo você tem também no cristianismo. Você tem o apocalipse cristão e a ideia do Armagedon, que seria uma grande batalha final, que aconteceria onde hoje é a Palestina. Tem lá o lugar do Armagedon. E é esperado, então, que a partir daí tem um grande confronto entre o bem e o mal e no final da história segue-se um novo começo. A gente pensa em apocalipse como o fim, mas mesmo no cristianismo, no final do apocalipse, na Bíblia, tem a descida da Jerusalém Celestial, que é a imagem de uma nova era, mais justa, mais harmônica. Se um sobra, mente de negativo sobra, outra vez começa. negativo. Então, acaba tudo, começa bonito e positivo. O humano vira bonito. Este mundo aqui começou a partir do fim de uma estrela, uma supernova, que explodiu, e aí o sistema solar, tal como o conhecemos hoje, foi se constituindo ao longo de 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos, e ali aquilo foi se constituindo a partir de um fim. Então, uma coisa acaba e outra começa. Então, é um pouco a lei da vida é essa. Música Meus valores mudaram muito por eu ter passado por muita coisa e com certeza eu vejo a vida de outra forma, né? Por uma pessoa que não enxerga, vendo todo esse mundo sem a visão, só pelos outros, pelos outros sentidos, com certeza você muda o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de agir, você muda muita coisa, muita coisa mesmo. Música Para que correr tanto? Para que trabalhar tanto? Para que ficar tão longe da minha família, né? Para que abrir mão de momentos tão simples e tão bons, né? Para nada, para de uma hora para outra você cai duro e morre e acabou. Não ficou mais rico, não ficou mais feliz, não ficou mais nada por conta disso. Na hora que você vive um momento que você gostaria que durasse um pouco mais, esse momento tem um valor inestimável, porque não é a regra, é a exceção. É preciso que você valorize e aí aprenda a proporcionar esses momentos, a buscar esses momentos. Olha, eu acho que sim, depois que foi descoberta a doença, para mim é um novo começo. Eu vou viver totalmente diferente daquilo que eu vivi 50 anos. Entendeu? Aí eu fico pensando, caramba, eu devo ter mais uns 50 aí, né? Porque eu vou renovar. Então seria um recomeço. Viu? Nossa! E aí foi o grande momento da virada foi esse. que aquele momento que você não tem mais alternativa, você vai tomar uma decisão que você realmente precisa tomar. É o teu jeito, é o teu caminho e é aquilo que você vai ter que fazer. Se eu posso fazer faculdade, se eu posso sair com meus amigos, se eu posso morar sozinho, se eu posso fazer um mochilão sozinho, fazer um mês viajando, então você, desciente, você pode fazer o que você quiser. Essa coisa de você se deparar com um muro gigante na sua frente, você passar por ele é algo incrível. Eu fico me perguntando, nossa, qual é o seu próximo momento na minha vida em que eu vou ter uma virada bacana dessa de novo? Não é fácil apostar na própria felicidade. Não é fácil. porque a sociedade toda cobra de você um comportamento e está cagando para que essa sua vida, se essa sua vida é uma vida que você gostaria de repetir. Só você pode se defender. E toda vez que você levanta a mão e diz, eu vou fazer isso, porque isso aqui é uma coisa que eu quero que dure muito tempo, eu quero que se repita, a sociedade se revolta. Não é de graça, não é de graça. Pode ver. Não é de graça. As pessoas, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Não abra mão. O mundo tentará te dissuadir. Não abra mão. É disso que eu gosto e acabou-se. É tão simples e tão difícil. Acho que o fim... Acho que o fim ninguém sabe o que é. O espaço comunicação fica por aqui. Para saber tudo sobre a nossa programação, é só acessar o site www.usjt.br e curtir a nossa página no Facebook. Tchau e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.